Antes de começar o vídeo peço para que você se inscreva no canal e deixe o like para fortalecer o trabalho. Diversos crimes tornaram uma cidade do litoral um verdadeiro palco de horrores. Ocorrências sobre facções criminosas invadindo o município e tomando conta de suas ruas deixaram populares em estado de pânico. As facções de fato têm tomado as ruas de Parnaíba que fica no litoral do Piauí. Uma onda de crimes violentos e homicídios tomou conta das denúncias policiais e fez com que o prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza, conhecido como Monsanta, rogasse pela ajuda do presidente Bolsonaro. De acordo com dados da Delegacia de Homicídios e Tráfico de Drogas, somente no ano de 2021 foram registrados 62 casos de homicídios, um acréscimo significante em comparação ao ano passado, que registrou 56. O prefeito Monsanta enviou um ofício ao presidente e ao ministro de Justiça e Segurança, rogando ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. Uma reunião feita entre os representantes das Forças de Segurança de Parnaíba registrou variadas discussões sobre falta de aparelhamento para agentes públicos. Nós travamos uma das mais difíceis lutas de todos os governos que aqui já passaram, que foi contra esse inimigo invisível chamado coronavírus. Tivemos a ajuda do presidente Bolsonaro. Trabalhamos em conjunto com o governo do estado para abertura do hospital Nossa Senhora de Fátima e apesar de muitas perdas, hoje nós estamos vencendo a guerra. Mas, não podemos ter mais mortes. Dessa vez causada pela criminalidade que se alastra pelas ruas de nossa cidade, Parnaíba sempre foi uma cidade segura. Precisamos tomar uma atitude para que volte a ser como era antes, disse o prefeito Monsanta durante a reunião.